Fala aí, pessoal! Beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo para o canal Totodons. Pessoal, para quem compra aí no AliExpress, eu vou dar uma dica bacana para vocês aí para não pagar alfândega, para evitar, para burlar ou tentar burlar. Pode ser que não dê certo comigo, sempre dá certo aqui. É uma coisa que eu utilizo muito tanto no Egbert quanto no AliExpress. Eu utilizo aquela famosa mensagem, eu mando mensagem para o vendedor, mando mensagem em português, depois eu traduz essa mensagem para o inglês, a mesma mensagem, pedindo ele para abaixar aí o valor da nota, da nota fiscal lá para eu não pagar alfândega, né? Todo mundo já sabe, comprando aí acima de 100 dólares, você paga a taxa para alfândega. Não é certeza, tá? Por exemplo, várias coisas que eu compro aqui, eu não pago taxa. Vários produtos que chegaram para mim acima de 100 dólares e não paguei taxa. Vai muito, né? Porque eles não podem cobrar de todo mundo, devido aí a quantidade de pessoas comprando. Então fica impossível da alfândega aí manter essa fiscalização. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu uso. Tanto aqui no AliExpress quanto na Gbest, eu utilizo a mesma coisa. Eu vou abrir um produto aqui aleatório, só para mostrar para vocês aí como vocês podem estar entrando em contato aqui pelo AliExpress. Vou abrir aqui em nova aba, aí eu faço o seguinte, ó. Tá vendo? Aqui tem as informações do produto, o valor do frete, se o produto tiver frete, tudo bonitinho. No celular é mais fácil de fazer. Eu estou fazendo aqui pelo computador para ficar mais fácil o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, tá? Mas você vem aqui embaixo, ó, que tem as informações, aqui tem contato com o vendedor. Você clica nessa opção, vai abrir aí para vocês, ó. Isso aqui você faz só se for pagar, tá? Acima de 100 dólares. Eu já fui taxado em produto de 89 dólares. Eu não sei se eu postei aqui no canal, ainda vou conferir, mas eu fui taxado. Aí você escreve, ó, esse aqui o vendedor já me respondeu. Deixa eu ver se é isso aqui. O vendedor já me respondeu. Eu escrevi para ele só em português, nem coloquei em inglês, ó. Ele faz a tradução de lá também. Olha o que eu escrevi. Tem como você mudar o valor na nota para eu não ser taxado? Aí ele me respondeu em inglês e também me respondeu em português. Eu posso diminuir o valor para 15 USD, ou seja, 15 dólares. Vai ajudar bastante, né? Aqui em cima eu não coloquei nada, né? Ainda está fazendo os testes aqui antes do vídeo. Aí você pode entrar em contato com ele. Por isso não é bom você ter muita, muita pressa quando for comprar no AliExpress, tá? Você manda mensagem, geralmente ele demora de um a dois dias para te responder. Depende muito do vendedor. Então procure aí um vendedor que tem uma nota bem boa, como se fosse um mercado livre. Porém, um mercado livre internacional, tá? Ok? Entre em contato, basta mandar a mensagem para ele. Eu coloquei TV Box aqui, porque eu vou fazer uma compra aí para o próximo vídeo, tá? Para ver se ela vai chegar aqui, se eu vou ser taxado ou se ela volta lá para a loja onde que eu comprei, né? Já há um fando e muita gente reclamando aí que há um fando que está barrando o TV Box. Então vou fazer uma gravação aqui. Não agora, tá? Para o próximo vídeo talvez. Eu comprando uma TV Box. Vamos ver se ela vai chegar aí ou não. Depois que eu comprar, vou fazer teste. Vou usar ela um pouco aqui. E vou sortear ela aqui no canal também, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e... Fui!